Recado da tempo aqui, meu diretor. Boa tarde, Nico. Hoje o dia é todo dela. Minha mãe, Nazarete. Manda um super beijo pra ela. Mando! Super beijo pro Nazarete, mamãe dela. Nico, você continua sendo nota mil, viu? Hã? Que perdi nota, rapaz. Olha lá, nota mil lá, nota máxima. Te amamos! Adriana diz. Ô, Adriana, vou... Toma meu abraço aqui, viu? Obrigado aí. Esse abraço eu aprendi lá com o Gotino em São Paulo. Alô, Gotino! Ah, tô chegando, Gotino. Próxima! Boa tarde, Nico. Vamos almoçar? Final de ano chegando e é hora de entrar na dieta. Dieta? Questão de comida que você comeu? Ah, só porque tem salada, pode comer muito, então. Pode comer muito. Pode, diretor, comer esse tanto de comida, uma pessoa só? Pode não. Rapaz, eu vi o Gabigol com mamitex. Ele trouxe um lamite azul dessa fundura assim, ó. Tava suando. Frango, pepino, tomatinho, repólio, alface, não sei o que, não sei o que, rúcula. Só não gosta da couve-foli. Ô, Fabiano, eu gostei desse prato seu, mas eu achei muito, hein? Ah, hã?